E pessoal, antes de começar, só quero falar que se você quiser ganhar um Cyberpunk 2077 no dia do lançamento aí, você pode ganhar agora em qualquer plataforma da sua escolha, acessa o primeiro link na descrição pra você poder saber como participar, participa lá, muito rápido e simples, e é esse o recadinho. Fala meus guerreiros, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo, hoje vamos falar de jogos aí que faliram empresas, pois é, existem jogos que às vezes são muito ambiciosos ou simplesmente dão errado para um caramba, e acaba que o prejuízo é um absurdo, e isso aí acaba fazendo a empresa infelizmente fechar as suas portas porque não deu, deu ruim esse jogo. Então vamos falar basicamente disso aqui hoje, de joguitos aí que acabaram deixando as suas empresas ferradinhas, deixaram elas na mão, elas acabaram indo à falência, então antes de começar o vídeo, seu like, se inscreve no canal, pega o banquinho, senta aqui com nós e vumbora. Metal of Honor, ou Medalha de Honra, foi um jogo que lhe marcou bastante no Playstation 1 e no Playstation 2, talvez um dos jogos de tiro que fez bem sucesso nessa época, nessa época, porque bem, nos tempos atuais você sabe que os jogos que dominam é COD e Battlefield, praticamente esse gênero, mas a EA, né, que adquiriu a Dungeon Clothes Games, que era desenvolvedor de medalha de honra, eles simplesmente pegaram e falaram, ó, vocês agora vão focar só em Metal of Honor, vocês vão trabalhar nisso, beleza? Beleza, beleza, então eles lançaram o Medal of Honor e depois saiu um outro Medal of Honor que se chamava Warfighter, e esse jogo já estava numa época que ele já estava com uma competição meio acirrada nesse gênero, e ele não saiu um jogo muito bom, ele era bem linear, ele era um jogo bem marromeno, ele tinha muitos problemas de bugs, provavelmente vindo aí da EA apressando projetos, então eles tiveram esses problemas, mesmo com atualizações, né, patch de updates de dia 1 que saiu, esses problemas não tinham sido corrigidos, então foi um jogo que ele recebeu ali críticas pesadas, né, contra ele, então ele recebeu essas críticas e ele acabou tendo um impacto justamente nas suas vendas, não mexa com as vendas da EA porque vai dar ruim, né, você sabe como que funciona. E aí, muchachos, pela venda ter sido abaixo da média, já sabe, a EA foi lá e simplesmente fechou o estúdio Closed Games porque não estava mais dando dinheiro. Closed Games foi fechado, é o nome do estúdio, já fez juiz já o bagulho. Pois é, então o Medal of Honor faleceu, né, faleceu, a EA focou em outros projetos como Battlefield, e aí ficou ali esquecido nas boas memórias do Playstation 1 e do Playstation 2. Pois é, a gente sabe que joguinhos novos de Battle Royale no mercado tendem a dar muito ruim, não é a primeira vez, não vai ser a última que empresas acabam se ferrando por apostar no gênero Battle Royale, por mais que eles tentem colocar inovações aí, é muito difícil superar Fortnite e PUBG. É muito hardcore, e um pouquinho ali de Apex que quase, né, conseguiu e depois caiu. Então esse jogo, ele tinha mais ou menos a ambição, era uma empresa pequena, tá, dos criadores de The City, eles tinham a ambição de criar um Battle Royale, porém com um mapa muito maior que os Battle Royale já tinham, e com não 100, e sim 400 jogadores no mapa, o que era muito ambicioso. E pra isso, primeiro você tem que ter um servidor bem grande, com muita gente, pra conseguir lotar as partidas. Essa daí era a ideia da Automaton Games, porém, né, o jogo, ele saiu um pouquinho o acesso antecipado pra algumas pessoas, e o jogo tava bem, bem meh, tava ruim, o jogo tava ruim, o jogo tava fraco, o jogo não tava interessante, tava cheio de problemas, e a galera meio que já viu que aquilo não ia pra frente, sabe? Como era um projeto tão ambicioso, eles falavam até incluir um MMO dentro do jogo no Futuramente, depois de um tempo eles simplesmente anunciaram que não tinham mais dinheiro pra continuar esse projeto. Porque começa um bagulho que provavelmente não vai dar certo, acho que eles contaram com compras de pré-venda, alguma coisa assim, só pode ter sido, e não foi o que eles esperavam, e simplesmente o jogo aí descontinuou, e a empresa não tinha mais dinheiro, ela simplesmente fechou as portas, ficou funcionando apenas com um mínimo de pessoas pra poder manter o seu jogo The City, mas que basicamente é uma empresa que está fechada. Fale o MMO, e o projeto não foi nem um pouquinho pra frente. Dead Space talvez seja uma das melhores franquias de survival horror que você vai encontrar, é um jogo simplesmente assustador, muito bom, e que deixa você ali usando fraldinhas, né? Porém, a franquia era desenvolvida pela Visceral Games, ela fez Dead Space 1, Dead Space 2, e a EA adquiriu o Estúdio, e aí de novo, pois é, ela adquiriu a Visceral Games, e aí, né, eles forçaram eles a fazer um Dead Space 3, né, queriam fazer um Dead Space 3, porém, aqui começa de novo a EA metendo o narizão dela, né, porque aí começou a querer modificar o projeto, adicionar co-op, né, fazer um jogo um pouco mais aberto, acessível a grandes audiências, algo que não é muito fácil fazer isso com jogos de terror, por exemplo, que eles acabam, como Dead Space, por exemplo, sendo um jogo mais de nicho, mas a EA queria, a EA ficou enchendo o saco no projeto, e aí seu Dead Space 3, que vendeu menos que Dead Space 2, ainda não era um jogo ruim, ainda foi bem aceito, mas tinha problemas, e a EA, além de fazer essas modificações, adicionou microtransações, e teve a tal da polêmica do verdadeiro, praticamente, final do jogo vendido por DLC, que você via meio que a conclusão da história pagando por isso, o que era já um absurdo, e, bem, não foi culpa da Visceral, né, foi culpa justamente da EA fazendo besteira no projeto, e aí viu que vendeu pouco, começou a designar a Visceral para uns outros projetos um pouco menores, até finalmente fechar o estúdio aí, até os dias de hoje. Mais uma para a conta dessa safadinha aí. Tomb Raider é uma franquina que atingiu bastante sucesso no início do seu lançamento, tendo Lara Croft talvez uma das protagonistas mais famosas até os dias de hoje, um jogo de aventura e ação, com exploração em cenários históricos e antigos, e, desde 1996, Tomb Raider lançava até o fatídico ano de 2003, que foi o ano em que Tomb Raider parou de lançar todos os anos, isso por causa de um título que impactou bem negativamente, que foi Tomb Raider The Angel of Darkness. Esse jogo em questão, ele tinha lançado para a nova geração de consoles, que na época era o PlayStation 2. E aí, né, os caras falaram, pô, vamos fazer um Tomb Raider top, mané, vamos lá, chamou a desenvolvedora ali da Eidos, que era a Core Design, e os caras começaram a desenvolver um jogo que seria bem diferente, teriam elementos bem diferentes em relação ao passado da franquia. Então, os caras queriam renovar um pouco a franquia, né, já que estava saindo todo ano, você acaba sendo forçado a começar a renovar, e aí eles lançaram mudanças, eles mudaram o combate, quiseram fazer gráficos mais bonitos, mudaram uma pá de coisas, colocaram cenários mais urbanos no jogo, enfim. Porém, não deu certo, deu ruim. O jogo, ele até vendeu bem no início, porque é um jogo que teve um bom marketing, e já era uma franquia bem conhecida, mas depois ele começou a cair nas vendas absurdamente, e as críticas também caíram em cima. Ele foi bem negativado pelas críticas aí, principalmente pelos seus controles. Os controles do jogo eram medonhos, juntando com a câmera ali, que fazia ele funcionar muito mal, e ficar atrás dos títulos mais atuais de PlayStation 3. Então, o jogo, ele acabou recebendo uma crítica muito pesada, que fez a Ada simplesmente remover a core design, deletar o estúdio da face da terra, em que ele se fechou, por causa do mau título de Tobey Raider, The Angel of Darkness. É, foi uma falha aí, em um dos piores jogos da Lara Croft. E por último, nós temos o Tabula Rasa, um jogo que foi distribuído pela Licea Soft, junto com o desenvolvimento da Destination Games. E era um jogo de MMO aí, com tiro. Ele era um jogo bem interessante, estava por trás de uma das figuras bem famosas dos jogos, que era o Richard Garriott, que simplesmente criou os jogos como o Última, que veio a moldar muitos gêneros de RPG, para a atualidade. Eu já falei aqui, mas muitos jogos aí são RPGs do jeito que são, por causa de Última, que foi um dos clássicos, um dos primeiros RPGs digitais. Porém, o jogo não vingou. Eles tiveram problemas no desenvolvimento do jogo, que fez o projeto simplesmente mudar do nada. Ele era um jogo, virou um outro jogo, basicamente. Teve aí mudanças, praticamente 70% do código do jogo tinha sido reescrito. Teve muita mudança de funcionário. Então, ele foi um jogo meio problemático. Ele saiu, não era um jogo tão ruim, mas ele não teve público. O público simplesmente não foi o suficiente. Tanto que ele saiu em 2007 e fechou entre 2008 para 2019. Então, ele praticamente durou um ano e pouquinho no mercado, como o MMO. E aí, ainda teve a treta do Richard Garriott ter os problemas internos com a NCSoft, que processou e ganhou mais de 30 milhões de dólares por causa do processo. Foi muita loucura, velho. Isso daí levou, tudo esse conjunto levou ao falecimento da Destination Games, que eram a desenvolvedora do Tabula Rasa. É, muita loucura. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.